E aí galera, beleza? Brawl Gamer aqui, estou de volta com mais uma parte do detonado de Resident Evil 3 e bem, no último vídeo nós paramos aqui nesta save room né, e você já pode apertar aqui na item box e guardar aqui então o lockpick, beleza? Não iremos utilizar agora, certo? Lembrando que você precisa dele né, para abrir uma porta que tem ali na frente, mas como eu já abri no final do vídeo anterior, já não precisamos mais dele, beleza? Então é só sair aqui, entra aqui, de boa, beleza? Vem prosseguindo por aqui, sem medo tá, não tem inimigos aqui por enquanto, e entra aqui. Beleza, chegando nessa parte, pode prosseguir aqui de boa, vem pra cá, não tem inimigos aqui. Chegando aqui aquela criatura ali irá subir, mas não se preocupe, beleza? Aperte aqui então no corpo desse mercenário, vamos pegar aqui então balas de pistola, e ele está segurando algo, que no caso é um file, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, bem, pegamos aqui então o diário desse mercenário, né, que se matou, esperando que o seu corpo não volte, né, na forma de zumbi, mas beleza, já pode entrar aqui de boa, vem prosseguindo por aqui, não tem inimigos. E bem galera, é o seguinte, nessa parte aqui, poderiam ter essas duas ervas azuis que estão aqui e três ervas verdes aqui do lado, beleza, mas caso não tenha aparecido as ervas verdes aqui, elas estarão em um outro local, beleza, então não se preocupe, certo, você já pode pegar aqui então as ervas azuis, de boa. E beleza, pegou as ervas azuis, só entrar aqui. Beleza, chegando nessa parte, você vem pra cá, aqui terá esse cão, você atira, toma cuidado, pois o outro irá vir correndo e você vai atirando aqui até matá-los, beleza? A minha dica é que você espere, né, e escute o rosnar dele para saber que ele já está de pé, beleza, porque assim você não corre o risco de errar o tiro, tá? E outra coisa também, sempre recarregue a arma aqui pelo inventário, pois assim você evita, né, que eles venham correndo e te acerte, beleza? E beleza, matou os dois, vem prosseguindo por aqui, de boa, vem pra cá, já vai vir esse outro cão correndo, você atira aqui, você pode chegar perto dele desse jeito, tá, e sentar bala aqui sem dó. Beleza, matou ele, vem pra cá, e aperte aqui então no corpo desse outro mercenário, tá? Vamos pegar aqui então o Gunpowder B, e beleza, eu já aconselho que você recarregue a pistola, pois ali na frente, né, entrando aqui nessa parte, terão mais cães, beleza? Então já fica esperto. E beleza, chegando aqui, vem pra cá, já tem esse cão aí, desce bala, beleza? Tem outro ali, beleza, já fica esperto com ele também, vai atirando aqui. Beleza, deixa eu recarregar aqui, ok. Eita, meu filho, vamos morrer aí? Tá difícil. Beleza, já foi. E já era. Bem, matando os dois, você vem pra cá, aperte aqui, e vamos pegar aqui então esse Power Cable, beleza? É um item muito importante, não se esqueça de pegá-lo, certo? E bem, você pode prosseguir por aqui de boa. E é o seguinte, nessa parte aqui, tem esse vaso, né, com plantas azuis, tá? Que você pode usar aqui para tirar o seu status de envenenamento, beleza? Só que essas ervas aqui, você não consegue pegá-las, beleza? Elas estão fixas nesse local, tá? Então, caso tenha acabado o seu suprimento de ervas azuis, né, na item box, ou algo do tipo, você pode voltar aqui para tirar o seu status de envenenamento, beleza? E bem, viu essas ervas ali? É só entrar aqui. E beleza, chegando aqui, você aperte aqui do lado, vamos pegar balas de pistola, beleza? Apertando aqui na frente da máquina de escrever, vamos pegar uma Ink Ribbon, beleza? Pegando ela, você vem para cá, aperte aqui então na item box, e é o seguinte, você já pode guardar aqui então a erva azul, né, que não iremos utilizar agora. Pode guardar também a Gunpowder B, guarda também o Power Cable, e também a Ink Ribbon, beleza? E bem, guardou esses itens, você já recarrega suas armas aqui, se você precisar, equipa a Shotgun, e sai aqui. Beleza, saindo aqui, você vem para cá, se posiciona mais ou menos aqui, e senta a bala, beleza? Ok, um não morreu, deixa eu matar o aluno na pistola aqui. E beleza, bem, se essa técnica der certo para você, você vai matar os cães aí, né, e não vai sofrer nenhum dano, beleza? E depois de matá-los, eu aconselho que você volte aqui na sala de save, tá? Pois nós vamos precisar da Shotgun novamente, e é importante que ela esteja completamente carregada, tá? Porque eu aconselho, pelo menos por enquanto, que você não leve, né, as balas de Shotgun, tá? Porque vai faltar espaço aqui no seu inventário para pegar os outros itens que estão lá na frente, beleza? E bem, carregou a Shotgun, você vem para cá, guarda aqui as balas de Shotgun, e pega aqui então o Lockpick, beleza? E bem, feito isso, já pode sair aqui. Beleza, bem, vem prosseguindo por aqui agora de boas, não tem mais inimigos. Eu aconselho já que você equipe a Shotgun, beleza? E vem para cá. Beleza, chegando aqui, aperte aqui nessa parede, vamos pegar aqui então esse mapa. Beleza, pegou esse mapa, vem prosseguindo por aqui. E bem, esse bicho vai cair aí, você desce bala nele. E uma dica que eu dou pra você é que, quando for atirar nesse bicho, você dê um toque para baixo no direcional ou no analógico, no momento que você atira, beleza? Porque isso geralmente faz esse bicho cair para trás, tá? Não é sempre que isso dá certo, mas, se der certo, vai te ajudar bastante, beleza? E bem, no corpo aqui desse mercenário tem a Gunpowder A, você já pode pegar aqui. Beleza, vem pra cá, tem outro desse bicho. Atira aqui pra cima primeiro, depois novamente atira aqui pra baixo. Olha só, não deu certo dessa vez, não tem problema nenhum. Atira aqui nesse idiota e já era, beleza? Eu aconselho que você mate os dois, porque nós vamos voltar nessa parte, tá? E você pode acabar esquecendo que aquele inimigo está ali, né? E tomando mais dano, beleza? Beleza, saindo nessa parte, você vem pra cá. Vai ter aquele mercenário atirando aí no zumbi, né? Você não precisa segui-lo, tá? Agora, pode deixar ele ir embora. Pega aqui então essa erva verde. Tem outra erva verde aqui na frente. Beleza, pegou as duas aqui. Eu aconselho que você keep a pistola por enquanto. E vem pra cá, beleza? Por onde o mercenário foi, tá? Vem pra cá e entra aqui. E beleza, bem. Chegando aqui, aqui em cima dessa mesa, podem ter essas Gunpowders A aqui ou não, beleza? Se elas não estiverem aqui, elas estarão em outra parte, certo? Bem, no meu caso, eu não vou conseguir pegar aí a outra, né? Mas não tem problema, tá? Você pode deixar ela aí por enquanto. Vem pra cá, aperte aqui nessa mesa para pegar esse file. E aí E beleza, pegou esse guia aí da cidade. Vem pra cá. Dá a volta aqui. Beleza? Vem aqui nesse armário, aperte aqui. Usa aqui o Lockpick. E bem, dentro desse armário terá um pé de cabra. Mas nós não podemos pegá-lo agora, né? Pois estamos cheios. Então você só abre o armário aqui, equipa a Shotgun e sai aqui. Beleza, saindo aqui você mira assim. Já desce bala, tá? Sem dó. Se você precisar atirar de novo, você atira. Beleza? E agora sim você equipe aqui a pistola, tá? Tem um zumbi ali embaixo. Geralmente a gente não consegue ver ele, mas... Indo um pouquinho pra frente a gente já consegue. Desce bala nele. Beleza? Vem pra cá, atirando aquele outro ali. Ok, morreu. Já recarrega aqui a pistola. Beleza? Vem pra cá. Opa, já tem esse maldito aqui. Cuidado, tá? Porque ele pode vir correndo. Desce bala nele sem dó. Beleza? Atira aqui. Ok. Tem outro aqui na frente também. Desce bala nele sem dó. Beleza? Morreu. E já era. Matando eles, você vem pra cá e entra aqui. Beleza, bem. Chegando aqui nessa Sanjurum, você já vem aqui na item box. Vamos guardar aqui então as ervas. Não iremos utilizar agora. Beleza? Eu aconselho que você guarde agora uma Gunpowder A, tá? Fique só com uma aqui no inventário. E que você pegue o Reloading Tool, beleza? Bem, fazendo isso, você vem pra cá. Pega aqui então o Rusted Crank. Beleza? Vem pra cá e pegue aqui então balas de shotgun, tá? Caso você precise, já recarrega a shotgun. E já era, beleza? Bem, apertando aqui novamente na item box. Você já pode guardar aqui o Lockpick, tá? Não iremos utilizá-lo agora. E bem, eu vou fazer mais balas de pistola aqui. Pra mim tá de boa. Beleza? Deixa eu recarregar aqui. Ok. Agora eu vou guardar aqui novamente o Reloading Tool. E beleza. Bem, feito isso, já pode sair aqui, beleza? Agora nós vamos voltar ali, né? No restaurante para pegar a Gunpowder. E depois nós vamos prosseguir um pouco aqui para pegar outros itens, beleza? Eu aconselho que você faça isso porque nessa parte a gente pega uma quantidade até que elevada de itens. Então pra gente não ficar voltando tanto para trás, né? Ou tendo algum problema com um certo monstro, né? Eu aconselho que você volte aqui e pegue tudo que você puder, beleza? Então vem prosseguindo de boa. Aproveita que não tem inimigos, tá? Tá bem tranquilo nessa parte. E beleza. Pegou a Gunpowder A. Vem pra cá. Pode prosseguir por aqui de boa. Dá a volta aqui. E sai aqui, beleza? Por enquanto você não precisa mexer naquele armário que nós abrimos, certo? E beleza. Saindo aqui já pode descer. De boa. Vem pra cá. Vem prosseguindo aqui por esse corredor. Sobe aqui. E é o seguinte. Uma coisa que eu lembrei agora, né? Na verdade. Nós já podemos usar a joia azul, certo? Então já vem aqui, nem tem box. Aperta aqui. E pega aqui a Blue Gem, beleza? Bem, pegando ela já pode sair aqui. Beleza. Saiu aqui. Vem prosseguindo agora então. De boa. E entra aqui. Beleza. Saindo aqui. Você vem pra cá. Vem prosseguindo por aqui. Aqui tem esse policial. Você aperte aqui nele para pegar então balas de pistola. Beleza. Pegando essas balas. Você vem nesse painel aqui. Abra o inventário. E usa aqui então a joia azul, tá? A Blue Gem. Beleza. Ainda falta uma. De boa. Você vem prosseguindo por aqui. Vem pra cá. E entra aqui. Beleza. Chegando nessa parte. Você aperte aqui. Vamos pegar Ink Ribbon. Beleza. Pegando a Ink Ribbon. Você aperte aqui então para pegar o First Aid Spray. Beleza. Agora você dá a volta aqui. E pega aqui então esse file. Beleza. Beleza. Pegou esse file. Você agora então saia dessa parte. Beleza. Beleza. Bem. Saindo aqui. Você vem prosseguindo por aqui de boa. Vem pra cá. E entra aqui novamente. Beleza. Bem. Vem prosseguindo por aqui de boa. Vem pra cá. E entra aqui na Save Room. Beleza. Vem aqui já na Item Box. Já guarda aqui então a Ink Ribbon. Guarda também o Spray. E eu vou pegar aqui o Reloading Tool para fazer mais balas, tá? E beleza. Bem. Pegou ele aqui. Já mistura. Ok. Temos aí então 84 balas de pistola. Tá tranquilo, tá? Já vem aqui então e guarda o Reloading Tool. Beleza. E uma coisa que eu aconselho agora que você faça. É que você pegue então duas ervas verdes misturadas. Beleza. Porque o Nemesis vai aparecer, tá? Em uma determinada parte. E ele vai começar a perseguir a gente. Isso é chato pra caramba. Então, para evitar qualquer problema, né? Caso ele te acerte muito. Você leva pelo menos duas ervas verdes, tá? Para garantir que você vai ficar vivo. Certo? E bem. Voltando aqui. Você já entra aqui. De boa. Vem aqui no armário. E aperte aqui. Beleza. Bem. Vamos pegar aqui então esse pé de cabra, né? E é o seguinte, galera. Você dá a volta aqui. Vem pra cá. E é aqui que nós devemos usar o pé de cabra. Beleza? Nessa parte, galera. Tem uma variação de sequência, tá? Você poderia usar esse pé de cabra aqui agora, né? Como eu vou fazer. Para dar uma determinada sequência no jogo. Onde o mercenário Carlos vai aparecer aqui. Vai conversar com a Dio. O Nemesis vai aparecer e tal. Beleza? Ou você poderia ir até aquele local, né? Onde eu peguei aquela foto do zumbi. Acionar o painel de energia que tinha lá, né? E subir pela portinha que tinha ali ao lado, tá? Uma porta de ferro, beleza? Para dar uma sequência diferenciada, beleza? Com a Dio. Mas isso fica a seu critério, tá? Como eu disse antes, eu estou seguindo uma sequência determinada. Então, eu prefiro seguir a minha sequência, beleza? Lembrando que essa sequência, ela altera a posição de alguns itens, tá? Então, toma cuidado com a sua escolha. Porque você pode estar assistindo aqui o Detonado. Eu vou mostrar a localização de um item em um local. E no seu gameplay, por causa da sua escolha diferente da minha, pode estar em outro. Beleza? E bem. Com isso explicado, abre aqui o inventário e usa aqui então o pé de cabra. O que é isso? Calma, senhora. Beleza, eu não sou um zumbi. Meu nome é Carlos. Corporal do Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. O que é o seu nome? Jill, você disse que você pergunte ao Umbrella's Army? Sim. Nós vemos aqui para salvar vocês, civilios. Mas a missão foi ruim quando a gente chegou. Espera, como ele me encontrou? Beleza, bem. Temos uma live seleção aqui. E é o seguinte, temos Run Into The Basement ou Hide Inside The Kitchen. Eu vou escolher a Hide Inside The Kitchen, tá? E beleza, bem. Caso você escolha essa opção, né? O Nenis estará caído aqui. E ele vai deixar esse item, tá? Que é a Eagle Parts A, beleza? Essa parte, combinada com a Eagle Parts B, forma uma pistola diferenciada para a Jill, tá? Que essa pistola pode dar dano crítico na cabeça do zumbi estourando ela. E ela atira de uma maneira muito mais rápida do que a Samurai Edge da Jill, tá? Que é a pistola normal. Enfim, pegou essa parte aí. Vamos embora, beleza? I need to ask you something. Why did Umbrella send your team here? Our mission is to rescue the civilians. How kind of you? Considering Umbrella caused all this in the first place, those liars! Look, we're just mercenaries, hired hands. No time for talking. If you can believe me, then join us. Think about it. Beleza, bem. Vocês perceberam que eu dei um pause rápido, né? Porque eu sabia que o Nemesis ia levantar. E é o seguinte, agora você sai correndo aqui como se não houvesse amanhã, beleza? Ele vai te perseguir, tá? Ele pode vir correndo ou não. Então fique esperto com isso. E você entra aqui, beleza? Bem, chegando aqui, já dá a volta aqui rapidamente. Cuidado, tá? Tenta sempre andar em zigue-zague para ele não te acertar. Não é sempre que isso dá certo, beleza? Mas é uma boa tentativa pelo menos, beleza? Beleza, chegando nessa parte, você vem pra cá. Empurre aqui essa escada. De boa. Não se preocupe, o Nemesis não entra aqui, tá? Tá tranquilo. E é o seguinte, né? Caso você tenha escolhido a primeira opção, né? Naquela Live Selection. Você iria ir para a parte de baixo, né? Do restaurante. E você teria que fugir por um buraco que tem lá, beleza? Enfim. Aperte aqui, então. Vamos ativar a energia. Beleza. Ativou aqui, você já pode descer. Vem pra cá. Aperte aqui, então, nesse painel. Certo. Vai abrir aqui, então, essa porta de aço, né? Você sobe aqui. Beleza. Vai explodir aí. Vem pra cá. Não se preocupe, tá? Aquele fogo geralmente não te acerta. Pelo menos ele nunca me acertou. E agora é só você entrar aqui. Beleza. Chegando aqui, você vem pra cá. Entra aqui. E é o seguinte. Aqui em cima. Está a joia verde, certo? Porém, ela só estará nessa parte. Se você fez a sequência que eu fiz, tá? Lá no restaurante, beleza? Se você escolheu fazer a sequência aqui nesta parte, né? Encontrando o Carlos aqui, etc. Você vai encontrar essa joia verde na parte de baixo do restaurante, beleza? Então, mais uma vez, eu reforço, né? Tome cuidado com as suas escolhas. Porque se você escolher um caminho diferente do meu, você pode não encontrar determinados itens nas áreas que eu estou mostrando, beleza? E caso as Gunpowders A não tenham aparecido lá no restaurante, elas estarão nesta parte, beleza? Bem, aqui já tem esse zumbi. Desce bala nele. Beleza. Vem pra cá. Atira sem dó, tá? Eu aconselho que você mate ele. Beleza. Agora vem pra cá. Aperte aqui. Vamos pegar esse file. Beleza. Pegou esse file. Vem pra cá e aperte aqui para pegar outro file. Beleza. Beleza. Bem galera, eu tive que fazer um pequeno corte aqui, né? Porque o telefone tocou, né? Mas, enfim. Pegou o file aqui e agora nós temos que sair dessa parte, tá? Só que na hora que nós chegarmos no corredor ali fora, o Nemesis irá aparecer. Então, vocês tem que fazer o seguinte. Você vem pra cá. Atrai o Nemesis. Volta. Fica mais ou menos aqui. E espera ele, beleza? Ele vindo correndo, você desvia dele. E vem pra cá, tá? Mas corre como se sua vida dependesse disso, beleza? Porque nessa parte, desviar do Nemesis é uma coisa bem complicada, tá? E caso ele te agarre, né? Dependendo de como está a sua vida, você pode acabar morrendo, beleza? Então, fica bem esperto com isso, tá? Enfim, conseguiu o desviar do Nemesis? Vem descendo aqui de boa e sai aqui. Beleza. Saindo aqui, galera, tem uma chance do Nemesis pular lá de cima para esta parte, beleza? Então, já fica esperto. Caso ele pule, você vem rapidamente aqui neste local. Usa aqui essa joia. E beleza. Abriu o portão, você entra rapidamente aqui, tá? Isso, claro, se o Nemesis estiver pulado para esta parte, beleza? E bem, chegando aqui, você pode prosseguir de boa. Não se preocupe, o Nemesis não irá mais persegui-lo. Vem pra cá, dá a volta aqui, sobe aqui e entra aqui. Beleza. Chegando nesta parte, você vem pra cá, dá a volta aqui. Não se preocupe, não tem inimigos aqui. Vem pra cá. E é o seguinte, galera. Essas ervas vermelhas, elas podem estar... Aqui ou em outro local, beleza? Se eu não me engano, se elas não estiverem nessa parte, Elas estarão em uma parte que só é acessível, Caso você tenha encontrado o Carlos lá naquela parte da... Editora jornalística que nós passamos, certo? E encontrando ele lá, o que acontece? Você tem uma Live Selection, né? E em uma das escolhas, você pode pular pela janela. E pulando pela janela, você vai acessar um pequeno corredor, né? Que poderia ter ou não essas ervas, tá? E como nós fizemos a Live Selection lá no restaurante, né? Essa parte do corredor, né? Que nós poderíamos acessar, né? Através dessa escolha na Live Selection, Fica inacessível, beleza? Então, se essa erva vermelha não estiver aqui, Até onde eu me lembro, ela estará naquele corredor. Então, você não vai conseguir pegá-las, beleza? Mas não tem problema nenhum, tá? Elas não vão fazer uma falta assim gigantesca, beleza? Claro, ajuda bastante, né? Porque a erva vermelha misturando com a verde recarrega a vida toda. Mas dá pra passar de boa sem elas, beleza? E bem, vem aqui e usa aqui então o Rusted Crank. Beleza, bem, ele quebrou, né? Como vocês puderam ver. E nós precisamos de outra ferramenta, né? Para ajudar a abrir aquela porta, beleza? Então, depois de usar, você já pode voltar e entrar aqui. Beleza, feito isso, você vem voltando por aqui de boa. Pode vir tranquilo. Beleza, essa porta ali não abre, tá? Pelo menos não agora. E é só entrar aqui. Beleza, pode voltar aqui de boas. Não se preocupe, tá? O Nemesis já não estará mais aqui para te perturbar. Beleza, pode ir voltando aqui. Por enquanto não tem inimigos. E entra aqui então na Save Room. Beleza, chegando aqui, você já vem aqui na Item Box. Vamos guardar aqui então a Eagle Parts A. Não temos utilidade para isso agora. Guarda também as ervas vermelhas. Beleza? E pode guardar essas ervas verdes misturadas também. Beleza? E agora, galera, se você quiser, você pode pegar a Ink Ribbon aí e fazer um Save. Beleza? Eu já acho que nós fizemos uma quantidade considerável de coisas, né? E vale a pena um salvo. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Eu vou parar o vídeo por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Me acompanhe nas redes sociais. Os links estão na descrição. Avalie também o canal dos meus parceiros, tá? Os links também estão na descrição. Comentem, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. E não se esqueça que, quando sair o próximo vídeo, o link dele vai aparecer aí na tela. Então, basta você clicar para poder prosseguir para a próxima parte. E caso você queira ver a playlist deste detonado, basta clicar aí no card, beleza? Bom, galera, é isso aí. Até o próximo vídeo. E tchau! Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho